Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. Manhã Bandeirantes, notícia, prestação de serviço, com Marco Antônio Sabino e Vitor Lupato. Agora no ar. 10 horas, 1 minuto. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar. Manhã Bandeirantes, prestando serviço, trazendo as informações da grande São Paulo. E trazendo as informações também. Hoje tem, hein? Hoje tem informação do ABC, hoje tem informação da Baixada Santista. Hoje tem tudo aqui no Manhã Bandeirantes para você estar bem informado e tem o seu olhar de repórter. E me permitam o meu olhar de repórter. Hoje eu quero falar de futebol. Nunca abri aqui o Manhã Bandeirantes falando de futebol. Hoje tem jogo do Brasil, né? Apesar do nosso desinteresse recente por seleção brasileira. A seleção brasileira é sempre seleção brasileira. Até empolgou a gente no último jogo. Mas hoje dizem que é só um amistoso. Não é só um amistoso, não. Hoje Brasil e Espanha. Não é. Hoje a gente vai jogar nossa honra como nação e como povo contra a Espanha. Há muito tempo, hoje nosso principal jogador do time, e pouco importa se é o melhor ou não, poderia ser qualquer um, vem sendo constantemente agredido por manifestações racistas de torcidas de times diferentes em locais diferentes na Espanha, nosso adversário de hoje. Nessas diferentes cidades, Vinícius Júnior vem sendo xingado. Imitam macaco, chamam-no de mono, que é macaco espanhol. Fazem gestos. Bom, ontem Vinícius Júnior falou sobre o assunto, talvez uma das entrevistas mais sinceras, mais emotivas, mais de coração aberto que o Vinícius Júnior já tenha dado. E ele se emocionou. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. É desgastante porque você está meio que sozinho em tudo. Eu já fiz tantas denúncias, ninguém é punido, nenhum clube é punido. E a cada dia que passa eu venho lutando por todas aquelas pessoas que vão vir, porque se fosse apenas por mim ou pela minha família, eu acredito que eu já teria desistido de tudo que eu venho lutando. A cada dia que eu vou para casa eu fico mais triste, mas eu fui escolhido, como você falou, para defender uma causa tão importante, que a cada dia eu estudo mais sobre, eu venho aprendendo para que no futuro bem próximo, o meu irmão que tem cinco anos, não venha passar por tudo que eu estou passando. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo, para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe, e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Desculpa, eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube, e pela minha família. O choro do Vini Júnior é nosso. Como brasileiro, que é, nós devemos satisfação a ele como nação. Se nem os times espanhóis, nem a Liga Espanhola, nem a Confederação de Futebol Espanhola, nem a UEFA, que é a Confederação Europeia de Futebol, falam nada em relação a esse crime, nós precisamos nos posicionar fortemente aqui no Brasil. Infelizmente, o racismo na Espanha não é novidade. Mais importante do que o Natal, vou contar esse caso para vocês, mais importante até do que o Natal, é a festa de reis lá na Espanha. Ela é comemorada no dia 6 de janeiro. Nesse dia 6 de janeiro na Espanha, há procissões em referência aos três reis magos. Como se sabe, um deles, Baltazar, conta a história, é um rei negro. Mas na Espanha, em vez de escalar um ator negro para representar Baltazar nos eventos do Dia dos Reis, as autoridades que organizam esses eventos, preferem escolher atores brancos para interpretar Baltazar, que era negro. E o que eles fazem? Pintam o rosto do ator branco com maquiagem preta, em vez de chamar um ator negro para representar Baltazar. Eu não estou falando aqui de um acontecimento antigo. Estou falando de um acontecimento, por exemplo, desse ano, no Dia dos Reis, em Madri, em que a prefeitura escalou novamente um ator branco para representar Baltazar e pintou o rosto dele com maquiagem escura. O assunto foi destaque na imprensa de toda a Europa. Ora, como é que a gente vai proteger o Vini Júnior de atos racistas por todo o país se o próprio país, numa das mais importantes festas, institucionalmente toma uma atitude dessa? Eu não quero generalizar de jeito nenhum em relação à Espanha, mas trata-se de um racismo que está intrincado em alguns grupos da sociedade espanhola. Neste contexto, a seleção brasileira, de uma nação em que metade dos habitantes aqui são negros ou pardos, precisa tomar uma atitude muito dura. Se houver, por menos que seja, um ato racista hoje durante o jogo entre Brasil e Espanha, só há duas atitudes possíveis, e de preferência as duas. Um, interrupção imediata do jogo com o time inteiro brasileiro deixando o campo em protesto. E essa é uma atitude que pode ser liderada pelos próprios jogadores. Não precisa de dirigente nenhum. Muitos deles, desses jogadores, colegas de Vini Júnior, também são negros. Tem que se posicionar. E dois, uma posição também duríssima do governo brasileiro por meio do Itamaraty, que, aliás, já devia ter sido tomada. O Itamaraty deve criar um incidente diplomático, sim, no mínimo, por um caso como esse. É a obrigação do governo brasileiro defender os cidadãos brasileiros. E o Vini Júnior é um cidadão brasileiro que está sendo humilhado, está sendo vítima de racista, que, aliás, não é crime na Espanha. A legislação espanhola não define como crime. Mas é crime no Brasil. Se o Brasil não tomar uma posição dessa, está sendo conivente com o racismo. Esse governo vai estar sendo conivente com o racismo. Aliás, eu penso até que o presidente da República, tão interessado em viagens internacionais, deveria estar lá hoje, no estádio Santiago Bernabeu, que é o estádio do Real Madrid, para mostrar a posição do governo brasileiro. Para mostrar, inclusive... Aliás, a seleção brasileira hoje podia jogar de camisa preta em protesto. Não dá para ficar assim. Que nada aconteça, tomara, é o que todos nós torcemos sempre, para que nada aconteça. Mas que hoje o Brasil destrua a Espanha na bola. Dê um baile na Espanha na bola. A Espanha está merecendo esse baile na bola também. Dez horas e nove minutos, me perdoem, eu estiquei aqui o meu comentário hoje, mas o assunto merece. Porque é chocante, é triste, é emocionante a entrevista do Vini Júnior ontem. Vitor Lopato, bom dia! Ah, deixa eu antes de chamar o Vitor Lopato dizer o seguinte, você pode dizer o que você pensa, viu? Você quer opinar sobre esse assunto aqui? O que o Brasil, o que a seleção brasileira deveriam fazer hoje, no jogo contra a Espanha? Liga para a gente aqui e opina. Vitor Lopato, bom dia! Vamos lembrar aqui, como que faz o nosso ouvinte, Sabino, para participar? Inclusive alguns já encaminhando aqui algumas mensagens, dizendo o que acham que deveria acontecer em relação a esse amistoso. O Maurício Villela aponta a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, como uma das responsáveis por se posicionar até mesmo antes da partida. Ela que é hoje, nessa convocação em específico, a chefe da delegação da Confederação Brasileira de Futebol, que está realizando esses dois amistosos na Europa. E até por falta de posicionamento. E a Leila Pereira tem coragem para isso, viu? E então, falta posicionamento de muitos dirigentes, falta posicionamento de muitos jogadores em casos sensíveis, como recentemente nós observamos em relação ao Daniel Alves e também ao Robinho. A Leila Pereira foi uma das únicas que se posicionou, e durante um discurso, para a delegação de jogadores brasileiros que estão na Europa neste momento. E um outro ouvinte está aqui concordando com você, Sabino, dizendo que qualquer caso de racismo que apareça na partida de hoje, os jogadores devem deixar o gramado. E me parece, pelo que eu escutei, inclusive aqui na Rádio Bandeirantes, pelo João Paulo Capelanes, que disse que conversou com o Rodrigo Caetano, que hoje é dirigente da CBF, e ele disse que já há um acordo entre os jogadores e entre a delegação, que eles vão deixar o gramado em casos de racismo. Agora, ao fim dessa resposta que a gente trouxe aqui, um trecho, jornalistas espanhóis também que estavam ali na coletiva de imprensa, aplaudindo o Vinícius Júnior? Depois de um relato desse tão comovente, que como você disse, é uma humilhação por parte da população espanhola de torcedores de times ao Vinícius Júnior, que já acontece há anos. O primeiro caso em 2021. Nós estamos falando em 10 casos de racismo, explícitos e sem nenhuma punição. Explícitos. Em um deles, torcedores do Atlético de Madrid penduraram um boneco do Vinícius Júnior como se ele estivesse sendo morto em uma ponte de Madrid. Olha o nível que isso chegou e nenhum clube foi punido até agora. A gravidade do governo brasileiro não fez nada. E aí eu fico pensando também sobre a realização desse amistoso. Será mesmo que a campanha da CBF precisava ser em conjunto com a Confederação Espanhola de Futebol? Que nada fez. Será que eles merecem a força de uma seleção brasileira jogando no Santiago Bernabéu contra o racismo nesse momento? Eu respondo a você só uma hipótese, que esse seja o marco do fim dessas atitudes lá. Porque se essas atitudes continuarem... Olha, a Confederação Brasileira precisa fazer alguma coisa com os jogadores brasileiros que jogam lá. Eu não conheço o Vinícius Júnior. Eu poucas entrevistas ouvi dele. Aliás, ele não é aquele jogador que aparece, que fala muito, como algumas estrelinhas aí. Apesar de hoje ser, tecnicamente, o melhor jogador brasileiro, na minha opinião, na seleção brasileira, junto com o Hendrick. Eu diria para vocês o seguinte. O Vinícius Júnior, nesse depoimento dele ontem, me emocionou. Vou dizer uma coisa, fiquei emocionado agora. É inacreditável o que fazem com esse rapaz. Imagina o que sofre. Esse rapaz está pensando em não jogar mais bola. Por causa disso. Pelo amor de Deus. E o governo brasileiro assistindo. É isso. O Vinícius Júnior, que tecnicamente hoje é uma das referências mundiais no futebol. Ele tem gol em final de Champions League. Ele hoje joga no Real Madrid. E é, se não o maior destaque, está entre os dois ou três melhores jogadores, tecnicamente, do maior clube do mundo. E tem que passar por situações como essa. E o Brasil tem um ministro da igualdade racial. Faz o que esse ministro? Sabino, o Vinícius Júnior é um dos poucos jogadores que consegue aguentar psicologicamente essa pressão. Porque continua rendendo e continua jogando. E continua trazendo alegrias para a seleção brasileira e para o clube. Clube que também pouco faz em relação ao Vinícius Júnior e que recentemente se envolveu em uma polêmica. A evolução foi publicada em um post do próprio Real Madrid. O Vinícius Júnior disse que não entraria em campo. Foi uma grande polêmica também envolvendo o Real Madrid e o jogador brasileiro. Que seja o marco, esse jogo seja o marco do fim dessa história toda de racismo, por favor. Vamos em frente, vamos em frente. Hoje tem muito assunto no Manhã Bandeirantes. Tem muita notícia. Sabe aqueles dias que tem notícia abessa? Hoje tem. E notícias importantes, né, Luco Pato? Importantes, Sabino. Para o ouvinte, primeiro bom dia ao ouvinte, né, que está ligado aqui com a gente. Nos acompanhando em AM840 e FM90.9. Nos aparelhos mais modernos de rádio pela faixa estendida em 86.3. Você também pode nos assistir pelo youtube.com.br Rádio Bandeirantes oficial e acompanhar a toda a programação da Rádio Bandeirantes pelo aplicativo Bandplay no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador. Hoje, terça-feira, dia 26 de março de 2024. Michele Bolsonaro recebe título de cidadã paulistana no Teatro Municipal, apesar de uma determinação judicial que proibia o evento. Maju Arruda Leite. Para que o evento acontecesse sem desrespeitar a justiça, o vereador Rinaldi de Gílio decidiu pagar do próprio bolso o aluguel do Teatro Municipal no valor de 100 mil reais. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, estiveram ao lado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na cerimônia. A cerimônia foi concorrida, até por quase todos os fatos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos falar bastante sobre esse assunto, mas deixa eu dar um bastidor aqui também. Ontem, a filiação da secretária de Desenvolvimento Social, Sonaira Fernandes, secretária estadual, ao PL, é um sinal claro de que o PL talvez dificulte o nome de Aldo Rebelo para a vice de Ricardo Nunes, na chapa de Ricardo Nunes. Sonaira Fernandes era um nome cotado, é um nome bastante identificado com as posições políticas do PL e talvez seja um nome cogitado aí também. Uma pena, viu? Porque Aldo Rebelo faria toda a diferença na chapa de Ricardo Nunes. Acrescentaria experiência, qualidade, cultura, faria toda a diferença. Um grande nome aí para a gente pensar no futuro até e ser prefeito de São Paulo, por que não, viu? Segundo a Ouvidaria de Polícia do Estado de São Paulo, 11 pessoas foram executadas durante operações militares na Baixada Santista desde o final do ano passado. O relatório foi apresentado nesta segunda-feira em uma audiência pública sobre as operações Verão e Escudo na Faculdade de Direito da USP. O Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana de São Paulo, o CONDEP, entrou com uma representação no Ministério Público pedindo que o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, seja investigado por não dar transparência às operações. A Secretaria da Segurança Pública alega que as mortes foram decorrentes de trocas de tiro com policiais e afirma que irá responder aos questionamentos quando for acionada pelo Ministério Público. Vou repetir a minha pergunta de ontem. Essas comissões de direitos humanos estão fazendo esse protesto? Ontem fizeram o protesto lá no Lago de São Francisco numa sala com ar-condicionado. Vai fazer o protesto lá na comunidade onde está a polícia de perto aberto enfrentando o crime organizado lá em Santos? Vai fazer a manifestação lá onde eles mataram o policial naquela rua? Isso não, né? A Secretaria da Segurança Pública que divulgou o balanço dos números de fevereiro. Ana Paula Rodrigues. Os casos de roubo seguido de morte aumentam no estado de São Paulo. No mês passado, foram 16 latrocínios, o que representa uma alta de 45% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados estão no levantamento mais recente divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. E o número de furtos de veículos no estado de São Paulo aumentou 34% em um ano. Os dados, segundo a Secretaria da Segurança Pública, comparam fevereiro de 24 com o mesmo período do ano passado. Já os furtos em geral, que incluem os de carga, também subiram 2,4%, chegando a 45.042 casos. Ainda de acordo com a pasta da Segurança, o território paulista teve o menor número de roubos em geral para fevereiro da série histórica. Usando a mesma comparação, a redução chegou a 10,7% em casos de delitos de cargas e assaltos a bancos. O número de roubos de veículos que envolvem violência ou grave ameaça caiu 23,3%. A Justiça homologou o acordo da Prefeitura de São Paulo com a Universidade 9 de julho no processo pela acusação de pagamento de propina a fiscais em troca de facilidades tributárias. De acordo com a promotoria, esse é o maior acordo já firmado pelo Ministério Público de São Paulo em casos de improbidade administrativa. Agora o destaque do repórter César Cavalcante. Uma nova manifestação dos motoristas de aplicativo, incluindo os profissionais da plataforma Uber, está prevista para acontecer hoje em diversos estados do Brasil. Eles protestam contra o projeto de lei proposto pelo governo Lula, que prevê a regulamentação das atividades dos profissionais. O governo defende que a proposta amplia direitos e garante segurança jurídica. Já os motoristas afirmam que haverá uma limitação da autonomia e prejuízos financeiros. O aeroporto de São José dos Campos irá retomar os voos comerciais nesta semana. As operações foram suspensas há quase cinco anos. Em 2022, a Prefeitura passou a gestão do terminal para a iniciativa privada por meio de um leilão. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, visitou o espaço para marcar a reinauguração. Agora, o aeroporto, que atende moradores da região leste do estado de São Paulo, terá três voos semanais para Rio de Janeiro e Bahia. Uma quadrilha alugou um apartamento para monitorar moradores e furtar imóveis em São Paulo. Guilherme Oliveira, bom dia! Oi, Lupato, bom dia para você que nos acompanha aqui na programação. Três bandidos ficaram durante 15 dias nesse apartamento alugado, um condomínio de luxo em Santana, na zona norte da capital paulista, estudando a rotina dos moradores desse condomínio, até que decidiram, então, invadir uma dessas unidades e furtar. Era uma casa de uma idosa de 80 anos, que teve diversos pertences, como joias levadas, e também uma quantia em real, dólar e também euro, Lupato. O estádio do Pacaembu vai voltar a sediar eventos no dia 19 de abril, com um show do rei Roberto Carlos no novo edifício construído no local. A reabertura será feita em fases, começando pela apresentação no mês que vem. O espetáculo será no Mercado Pago Hall, o centro de convenções no subsolo do novo edifício, para 3 mil pessoas. Os ingressos variam de R$ 400 a R$ 1.350. Olha, Lupato, se eu fosse um marqueteiro lá da empresa que tem a concessão do Estado do Pacaembu, eu faria uma surpresa para os paulistanos. Final do Campeonato Paulista lá. Batalha para isso ia ser uma grande repercussão. Precisa combinar com os clubes, né? É, precisa combinar com os clubes, logicamente. Mas que seria legal para os clubes, e seria casa cheia, e daria uma grande repercussão nacional, daria. Não vai acontecer, não tenho nenhuma informação de que isso vai acontecer, mas seria uma grande ideia. O Tatuzão inicia a nova fase de escavação na linha 2 verde do metrô. A tuneladora retomou nesta segunda-feira o serviço de ampliação dos túneis que vão ligar as atuais estações com a futura estação Anália Franco. 10h22, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem até amanhã para explicar por que passou duas noites na Embaixada da Hungria. O prazo de 48 horas foi dado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal também investiga as circunstâncias da visita do ex-presidente. O fato ocorreu entre 12 e 14 de fevereiro, quatro dias após Bolsonaro entregar o passaporte para a Justiça, medida que foi tomada depois da operação que prendeu dois aliados, investigados num plano de golpe para manter no poder o ex-presidente derrotado nas urnas. Em um evento em São Paulo, Bolsonaro destacou que, para ele, é natural frequentar representações diplomáticas. O ex-presidente Jair Bolsonaro se sente perseguido, como ele disse. Por sua vez, o ministro Alexandre de Moraes, que também preside esse caso, ele preside todos os casos importantes lá no STF, que também preside esse caso, não se manifestou, deu apenas esse prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro justifique a ida até a Embaixada da Hungria, a permanência dele lá por dois dias, pelo menos dois dias. Ontem, nos bastidores, essa é uma informação de bastidor, ontem, nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, informalmente, Alexandre de Moraes conversava sobre esse assunto com algumas pessoas e manifestou ali, sem ser explícito, manifestou uma posição de preferir o fim do processo, do devido processo legal para tomar qualquer atitude contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vez que alguns juristas entendem que Jair Bolsonaro teria dado os sinais e a justificativa legal para o pedido de prisão preventiva ou para uma tornozeleira eletrônica. Mas o ministro Alexandre de Moraes, por enquanto, está cauteloso nesse assunto, como tem que ser um magistrado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa hoje a prisão de Chiquinho Brasão. O parlamentar é apontado como um dos responsáveis por idealizar o assassinato de Marielle Franco, em março de 2018. Depois de passar pela CCJ, a legalidade da prisão será debatida em plenário. O relator é o deputado Darcy de Matos. O Conselho de Ética da Câmara também vai abrir um processo de cassação do parlamentar em até 30 dias. Se Chiquinho Brasão for cassado, quem assume a cadeira na Câmara é o suplente dele, Ricardo Abrão. Ele é sobrinho de Anísio Abrão Davi, apontado como um dos principais membros da cúpula do Jogo do Bicho, no Rio de Janeiro. E uma declaração muito forte nos relatórios da Polícia Federal sobre a civilização foi feita. Ou seja, é uma declaração institucional da Polícia Federal de que a Polícia Civil, e a generalização, sim, nas expressões do relatório, a Polícia Civil do Rio de Janeiro estava servindo como balcão de negócios do crime organizado. Isso é muito grave, a Polícia Federal escrever isso num relatório e se vai demandar uma postura mais forte da Polícia Federal, a cúpula da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Senão, é só bravata de relatório. Mais uma morte pelas chuvas no Espírito Santo. João Gomes. As regiões do Espírito Santo afetadas pela enjurrada neste final de semana podem voltar a receber fortes chuvas. é o que alerta a Defesa Civil Estadual, que atualizou as condições climáticas para tempo severo nesta terça-feira. O aviso é para o extremo sul e a região serrana do estado. O número de pessoas que perderam a vida após os temporais subiu para 20. 18 delas em Mimoso do Sul e duas em APAK. Outras sete estão desaparecidas. O comando do Exército se reuniu na manhã de hoje com a Defesa Civil para dar apoio aos trabalhos de resgate. Cerca de 7.700 pessoas continuam fora de casa. As aulas das redes municipais e estaduais estão suspensas por tempo indeterminado e as escolas que não foram danificadas estão servindo de abrigo para desalojados e desabrigados. 10h26 atualizações do acidente envolvendo um navio e uma ponte nos Estados Unidos. Beatriz Ferretti. Equipes de resgate ainda buscam pelo menos sete pessoas que caíram na água e estão desaparecidas depois que uma ponte desmoronou na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. A construção foi atingida por um navio cargueiro carregado de contêineres. A temperatura da água gira em torno de 9 graus. Então, por isso, além do risco de afogamento e do impacto da queda, há a possibilidade de hipotermia. A profundidade do rio no local do acidente é de aproximadamente 15 metros. A Casa Branca disse que está monitorando a situação de perto e o governador do estado de Maryland decretou emergência. Até o FBI, a Polícia Federal Americana, foi acionado e descartou a possibilidade de terrorismo. Mas as causas da colisão ainda são investigadas. Um levantamento revela que apenas no ano passado o furto de fios e cabos de telecomunicações prejudicou mais de sete milhões e meio de pessoas no Brasil. Gabriela Souza. Uma situação que tem se tornado comum em várias cidades brasileiras. Em qualquer hora do dia ou da noite, os suspeitos são flagrados furtando fios de telefonia e internet. Segundo dados da Conexis Brasil Digital, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, o volume de cabos retirados subiu de 4,7 milhões de metros em 2022 para 5,4 milhões no país. Suficiente para cobrir praticamente a rota entre Fortaleza e Lisboa em Portugal. 10h28, a Flórida aprova uma legislação de redes sociais para crianças e adolescentes. Arthur Coelho. O governador da Flórida, nos Estados Unidos, sanciona um projeto de lei que limita o acesso de menores de 16 anos a redes sociais. Com isso, crianças com menos de 14 anos serão proibidas de acessar as plataformas e adolescentes entre 14 e 15 anos não podem ter acesso sem consentimento dos pais. A medida, segundo apoiadores de Rondesants, vai proteger os jovens dos riscos online à saúde mental. A ordem é para que as plataformas utilizem um sistema de verificação para filtrar os menores de idade. O projeto não menciona nenhuma rede social específica, mas se refere às que permitem o envio de conteúdo. A medida passa a valer em 1º de janeiro do ano que vem. É, esse assunto aí é polêmico. Provavelmente o governador da Flórida fez mais para a divulgação pública do que por qualquer outra coisa, porque isso aí não tem como progredir, né? Não tem como manter uma decisão dessa. Como é que vai fiscalizar? Dizem que vão usar inteligência artificial para fiscalizar os adolescentes. É verdade que eles ficam muito tempo na internet, nas redes sociais, tempo demais. Até fazem refeições nas redes sociais. Eu digo isso por experiência própria, porque a minha filha faz isso. Eu fico maluco da vida. Agora, manter uma decisão dessa é muito complicado, né? É difícil. Hoje o Manhã Bandeirantes tem mais. O Manhã Bandeirantes vai falar com um especialista em direito imobiliário sobre essa questão do aluguel de imóveis, ou por aplicativo, ou direto com imobiliárias, exatamente para furtar o condomínio em que o imóvel está sendo alugado. É um perigo isso. E alguns condomínios, inclusive, já proibiram esse tipo de aluguel. E vamos conversar também com o secretário de saúde de Adema. Vamos falar do ABC aqui, gente. Vamos falar do ABC, porque há uma decisão do grupo de secretários de saúde lá de intensificação do combate à dengue. A dengue está piorando muito no ABC. Então, a gente tem que atualizar você para a gente prestar serviço aqui, como sempre fazemos no Manhã Bandeirantes. Se na Baixada Santista, vou repetir o que já falamos, da Baixada Santista, nós vamos falar dessa diminuição do número de furtos, de roubos na Baixada Santista. Por que será, né? Só quero lembrar para vocês que está acontecendo a Operação Verão da Polícia lá. Tão criticada a Operação Verão da Polícia. E, coincidentemente, cai o número de roubos e furtos, gente. Depois, o pessoal fica fazendo manifestação aqui no Largo de São Francisco. Muitas mensagens chegando, comentando principalmente o comentário inicial aqui do Marco Antônio Sabino sobre o posicionamento do Vinícius Júnior. Hoje, a seleção brasileira enfrenta a Espanha no Santiago Bernabeu, em Madrid. A gente já vai colocar aqui um bloco com muitas participações. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Você que ama automobilismo, sabe bem que velocidade faz toda a diferença. Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil. Multicampeão no Speedtest. Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes, seus documentários, seus games. E, é claro, suas corridas com a melhor conexão. Aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br. Afinal, com a Claro, você se conecta mais com a velocidade. Claro, você merece o novo. Mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque. Homem não mexe com fogo, mas sente como se sua pele estivesse queimando. Esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zóster. Se você tem 50 anos ou mais, pode estar em risco aumentado para o herpes zóster. Vale com o seu médico. Herpes zóster. Você não precisa sentir na pele essa dor. Acesse herpesosterbr.com.br e saiba mais. Manhã Bandeirantes 10h32, a gente está de volta com o Manhã Bandeirantes. Vamos falar agora sobre os motoristas de aplicativo que estão prometendo uma paralisação em vários cantos do país hoje. Por quê? Porque vão e querem se posicionar contra a proposta do governo federal de regulamentar a profissão. Esse é um assunto que, para chegar a um consenso, ainda tem muito chão pela frente. O César Cavalcante acompanha essas manifestações em São Paulo. Bom dia, César. Tudo bem? E aí, Lupato, bom dia para você, para o Sabino e a todos que nos acompanham aqui no Manhã Bandeirantes. A manifestação já começou. Ela é parada em frente aqui à Leste, naquela avenida, que também dá acesso ao Comando Militar do Sudeste. Mas já está causando um pouquinho de complicação no trânsito aqui na região. Por exemplo, na rua Nádia Abdalachor, que já tem retenção por causa da entrada de veículos. E precisam vir aqui para a Avenida Sargento Mário Cozel Filho. Bom, eles estão, então, fechando uma pista dessa avenida. Tem um caminhão de som. As pessoas estão aqui organizadas de maneira ordeira. Tem a Polícia Militar, que está acompanhando este movimento também, que foi marcado aqui em São Paulo e em vários outros lugares do país. É uma mobilização nacional chamada, então, por uma associação dos motoristas à MASP. E o que eles pedem, então? Eles estão protestando contra o projeto de lei que regulamenta a profissão. Esse projeto de lei que foi enviado pelo governo Lula ao Congresso Nacional. Vamos trazer alguns pontos, então, deste projeto. A proposta do governo diz que isso amplia os direitos e garante segurança jurídica. Mas os trabalhadores dizem que, na verdade, eles acabam tendo limitação da autonomia. O governo está apresentando, então, uma jornada de oito horas por dia para que os motoristas tenham direito a um piso nacional de R$ 1.412. Só que, segundo o IBGE, os motoristas de aplicativo tiveram uma renda média de R$ 2.454 em 2022. Ou seja, mais do que esse valor de piso, é o mínimo, né, que está sendo proposto pelo governo. A proposta também está estabelecendo um limite de até 12 horas de trabalho por dia. Que não haja vínculo empregatício entre os trabalhadores e as plataformas, nem exclusividade, e que seja criado um sindicato. E aí é um ponto sensível para esses profissionais. Eles dizem que não foram chamados para a mesa de negociação, apenas alguns sindicatos que não têm representatividade. Os motoristas também estão reclamando do valor da contribuição previdenciária, que foi estabelecida no projeto, de 7,5%, porque hoje muitos desses motoristas acabam optando por se tornarem em mês e acabam pagando aquela contribuição mensal de R$ 70. Então, o que essa manifestação pede? Que seja retirada a urgência desse projeto, né, porque aí isso ia desacelerar, então, a tramitação, e aí eles teriam mais tempo para se organizar e para discutir pontos de melhoria nesse projeto, ou que ele seja derrubado mesmo. Paralelamente a isso, é importante só trazer essa informação, gente, que o SPF, ele já está discutindo se os motoristas podem ter vínculo trabalhista com as plataformas. Mas aí é uma discussão à parte, então, no SPF, isso que a gente está falando aqui é do projeto de lei que foi encaminhado pelo governo. Volto com vocês. Boa, César, importantíssimo esse assunto, muita gente trabalhando para os aplicativos, né? Só que, deixa eu contar um históricozinho. No governo Michel Temer, nós tivemos a reforma trabalhista, que foi um avanço, não vou dizer grande avanço, mas foi um avanço em relação à legislação lá da época Vargas, da era Vargas que nós tínhamos, muito antiga, a legislação trabalhista. Então, foi um avanço, sim. Depois, no governo Lula, tomou-se uma posição ali, principalmente na figura do ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho, de antagonismo àquela decisão da reforma trabalhista. Inclusive, se discutiu isso durante a campanha. O próprio presidente Lula chegou a manifestar inconformismo com a reforma trabalhista do governo Michel Temer. Pois bem, o ministro Luiz Marinho, vocês vão lembrar disso, no começo do governo, estava numa agenda muito negativa, a questão do salário mínimo e outras tantas questões. E aí, achou esse assunto aqui para colocar a mesa. Um assunto em que nenhum país do mundo se chegou a uma conclusão perfeita para solucionar o problema. É uma questão como disse o Lupato que merece ainda muita discussão. Muita discussão. O que o governo tem que entender é que essa é uma realidade da nova economia. Não dá para a gente manter mais as mesmas regras antigamente. E eu digo isso porque os próprios funcionários das empresas de aplicativos são contra essa nova legislação. Primeiro, eles não querem se sindicalizar. Eles não querem se sindicalizar. Quem está chamando para a mesa de discussão os sindicatos é o governo tentando retomar a força dos sindicatos porque essa é uma das categorias mais importantes hoje do Brasil. É um pouco o que eram os metalúrgicos lá na década de 80. Essa é uma categoria importante e eles querem trazer para os sindicatos. Isso significa dinheiro para os sindicatos e poder político principalmente. Os membros, aliás, os funcionários, os colaboradores não sei exatamente qual palavra usar mas essas pessoas que trabalham para os aplicativos não querem essa legislação até porque ela não conhece a realidade do dia deles nas ruas. Se vocês quiserem opinar sobre isso vocês, motoristas de aplicativos entregadores também liguem para cá opinem a gente quer ouvir a posição de vocês sobre esse assunto aqui. A gente adora a participação de vocês. Esse programa é feito dessa troca aqui. Por favor. 11-999-048756 Agora 10h39 nós vamos falar sobre o ABC Paulista porque a situação da dengue é complicada por lá. Nós vamos conversar com o Zé Antônio secretário de saúde do município de Diadema. Ele fala em nome do grupo de trabalho que analisa a saúde dentro do consórcio intermunicipal Grande ABC que reúne as sete cidades da região São Caetano São Bernardo Santo André Diadema Mauá Ribeirão Pires e também Rio Grande da Serra. Em conjunto todos os municípios decretaram emergência para a dengue. Queria primeiro dar bom dia aqui para o senhor. Obrigado por topar participar com a gente na Rádio Bandeirantes. Bom dia e eu que agradeço a oportunidade. Quem está falando é o... Eu sou o Vítor Lupato e comigo o Marco Antônio Sabino aqui. Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, o que acontece nas sete cidades da região para que agora seja decretada a emergência? Na verdade a gente tem tido assim como o Brasil inteiro um aumento muito assustador do caso de dengue. Você tem uma ideia hoje nós estamos no ABC com 5 mil casos confirmados e aí também com 8 casos de óbito 8 óbitos de investigação e 2 casos já 2 óbitos confirmados. Então a partir dessa realidade o consórcio que compõe 5 prefeituras do ABC de Adema Santo André Mauá Ribeirão e Rio Grande da Serra e se juntaram os prefeitos e submeteram uma conversa com o GT Saúde que aí são as 5 prefeituras que estão no consórcio mas também os demais municípios no caso São Caetano e São Bernardo são convidados também a participar. E na última sexta-feira sábado mas a decisão foi na sexta nós decretamos emergência de saúde pública devido ao aumento dos casos da Dengue. 4 municípios aderiram de Adema de Adema Mauá Ribeirão e Santo André os demais estão analisando São Caetano também tem um número bastante cresceu muito lá os casos São Bernardo e Rio Grande da Serra uma cidade menor enfim eles estão analisando mas essas 4 prefeituras já decretaram desde o último sábado. E quais são os próximos passos algumas situações só são autorizadas quando a emergência é decretada como que os municípios em conjunto pensam em medidas agora a partir deste momento? Então primeiro assim a decisão tem uma portaria do ministério que fala dessa questão do incremento financeiro mas a decisão anterior a isso primeiro é dar essa alerta acho que é alertar a população considerando que é fundamental a mobilização da sociedade para enfrentar aí toda essa onda do crescente do mosquito então as prefeituras já vem realizando diversas atividades dia D participar do dia D estadual dia D nacional a gente tem feito várias ações aqui envolvendo aqui na nossa cidade por exemplo de Adema 500 agentes comunitários de saúde o tempo todo na rua fazendo as ações de prevenção de prevenção os bloqueios no caso quando tem caso confirmado naquele quarteirão de nebulização que também é outra ação já com veneno para também matar os mosquitos enfim todas as ações vêm sendo feitas já por todos os municípios com o decreto de emergência nós inclusive podemos participar desse processo nacional então o primeiro passo é o prefeito encaminhar um ofício para os prefeitos no caso é individual encaminhar para o ministério apresentando com o decreto o ofício com o copo do decreto solicitando esse incremento financeiro para fortalecer as ações que já vem acontecendo então isso os prefeitos estão fazendo e a gente espera receber esse recurso do ministério da saúde para fortalecer essas ações que pode ser compra de equipamento contratação de pessoal enfim tudo aquilo que foi usado aí na campanha e na ação de enfrentamento da dengue cidade de são paulo já encaminhou mais de um ofício ao ministério da saúde pedindo vacinas contra a dengue os municípios do abc também estão fazendo essa reivindicação ou vão fazer então a gente não primeiro que a gente entendeu os critérios do ministério que não tem vacina na verdade a gente teve aquela quantidade que não tem vacina para comprar o ministério já se manifestou por várias vezes e é conhecido que não tem a vacina e foi o que o ministério tem falado daquelas cidades que não está aplicando recebeu a vacina e que vai fazer uma reorganização e mudar o destino para as cidades que estão também em gravidades maiores então não se teve essa discussão o que se teve foi assim encaminhar para o ministério e também para o governo do estado esse apoio além do incremento financeiro mas apoio de por exemplo de mobilização a gente inclusive tem sentido do governo do estado essa necessidade de avançar assim como do governo federal do ministério da saúde mais campanha de televisão mais mobilização então é isso não se encaminhou ainda em relação a vacina mas com certeza encaminharemos porém sabemos dos critérios é conhecido que não tem essa perspectiva de o ABC assim como a maioria da cidade receber vacina porque não tem para comprar tem uma esperança que o Butantan conclui seus testes e que no próximo ano a gente consiga ter vacina em grande escala esse é o desejo nosso e é isso que a gente tem expectativa Zé Antônio secretário da saúde de Diadema e que coordena o grupo de trabalho de saúde no consórcio intermunicipal Grande ABC obrigado pela participação um abraço eu estou falando eu não sou ainda o coordenador a gente está nesse processo de escolha do coordenador só para fazer esse reparo mas agradeço aí tá bom obrigado obrigado secretário 10h46 11 999 048756 bom dia Rádio Bandeirantes assina embaixo aqui é o Nelson Zapatero do Rio Pequeno eu chorei junto com o vídeo tem que parar o jogo e o time inteiro sair de campo e não voltar nunca mais se preciso nem joga nem sai da Copa do Mundo sai de tudo bom dia Rádio Bandeirantes bom dia eu queria só opinar sobre o racismo meu maior desejo seria que todo mundo se conscientizasse que a cor da pele não significa nada absolutamente nada todos são capazes iguais porque eu acho que uma pessoa quando sente o racismo na pele é tão triste que eu acho que ofende a alma dela o corpo dela e a vida dela Amélia do Quarto Centenário olha gente a seleção brasileira não poderia nem estar jogando nesse lugar aí sabia pelo amor de Deus não tinha um outro lugar melhor não pra jogar é o o Tony Castellemar aqui da Encerra no Guarujá bom dia bom dia amigos da Band Rogério de Guarulhos ouvinte assíduo queria dar os parabéns ao Marco Antônio Sabino essa introdução ao programa falando do Vinícius Júnior desses casos absurdos de racismo na Espanha perfeita a sua fala perfeita Sabino parabéns você é fantástico você foi perfeito foi bem na ferida mesmo parabéns Sabino parabéns mesmo obrigado pela audiência aí e você sabe Sabino que um dos ouvintes trouxe aqui uma reclamação em relação ao Brasil estar jogando na Espanha contra a seleção espanhola e alguns argumentos aparecem já embasados inclusive apontando que isso poderia soar como uma comercialização do sofrimento por parte da Confederação Brasileira de Futebol por que que precisa ter essa campanha de racismo ligada à Confederação Espanhola por que não pode fazer isso pela CBF mesmo por que que esse amistoso não acontece no Maracanã por exemplo onde o Vinícius Júnior começou a carreira você vai até a Espanha pra tratar de um assunto tão delicado e que acontece lá e aí alguns argumentam que não deve acontecer no jogo de hoje porque será no estádio do Real Madrid e aí será que dá pra confiar 10h48 bom dia bancada eu sou o Wilson motorista de aplicativo eu estou na Uber desde quando começou só pra você ter uma base eu tenho 22 mil ou 23 mil viagens vou dizer uma coisa pra você a gente não quer nada disso o que a gente quer é preço justo pra passageira e tanto pra motorista né é isso que a gente quer a gente não quer mais nada não quer nem preço dinâmico mas que faça um preço justo pra todos que a gasolina aumenta e é só isso muito obrigado bom dia a todos e boa sorte a todos o motorista de aplicativo é isso é isso olha aí hoje eu ouvi uma declaração de um ouvinte no jornal Gente dizendo que vai largar que desde que se aposentou é Uber e que não vai aguentar essa nova legislação enfim governo autoridades deputados precisavam ouvir as pessoas antes de tomar uma decisão a baixa remuneração para os motoristas já é um debate antigo em relação a essas plataformas de transporte por aplicativo e esse ouvinte também falou sobre um preço justo ao passageiro está cada vez mais alto o valor de quem quer andar por aplicativo principalmente aqui na cidade de São Paulo está muito caro e acho que esse é o posicionamento da maioria dos motoristas inclusive a gente já abriu esse debate aqui no Manhã Bandeirantes em outras oportunidades e o argumento é quase sempre o mesmo 10h49 Rede Bandeirantes de Rádio Manhã Bandeirantes pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório a GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado e além de ser muito mais silencioso o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI que elimina 99% dos vírus e bactérias não é incrível? ar-condicionado Inverter é GRI só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você Inverter é GRI Celebre a Páscoa com os preços baixos e a qualidade dos produtos do Tenda Atacado Ofertas desta terça válidas para as lojas Presidente Dutra São Mateus e Vila Galvão Alho Agranel 22,40 o quilo Arroz Tipo 1 Campeiro o pacote em 5 quilos 24,90 Queijo Mussarela Apollo Peça acima de 3 quilos 28,50 o quilo Faça já o seu cartão Tenda com ele você tem ainda mais desconto nas ofertas do app Tá na sua vida Tá no Tenda Tá no Tenda Manhã Bandeirantes 10h51 Manhã Bandeirantes de volta e a Ana Paula Rodrigues agora vai trazer os números que foram publicados pela Secretaria da Segurança Pública referentes ao mês de fevereiro deste ano vários recortes né Ana bom dia Oi gente bom dia bom dia a todos vamos começar falando sobre um dos crimes mais assustadores que existem que é o latrocínio né o roubo seguido de morte e esse infelizmente subiu no mês passado É o crime mais grave do Código Penal Pois é e não à toa né a gente vê muitas vezes as pessoas serem assassinadas por um celular né a vida de uma pessoa vale um celular óbvio que não né e no mês passado no estado de São Paulo foram 16 latrocínios o que na comparação com o mesmo período do ano passado representa uma alta de 45% um aumento bastante significativo segundo o que está nesse levantamento mensal da Secretaria de Segurança Pública os furtos e as lesões corporais dolosas né quando há a intenção de ferir a vítima também subiram no mês passado por outro lado dois tipos de crime tiveram queda e isso chamou bastante atenção os roubos incluindo de carga e de banco diminuíram 10% foram 16.055 casos desse tipo no estado de São Paulo quase 2 mil a menos em relação a fevereiro do ano passado e pela primeira vez em sete meses teve um recuo do registro de estupros também teve uma queda em média de 10% a Secretaria de Segurança Pública disse que os estupros caíram no estado como um todo e também na capital paulista e na região metropolitana e nota o que a CSP fala é que o indicador caindo representa um importante avanço apesar de ser um crime ainda subnotificado e que é papel do estado fortalecer a confiança das vítimas nos órgãos públicos para encorajar as denúncias é um dado que é difícil da gente analisar porque como a gente estava até falando fora do ar aqui quando há um aumento dos registros de estupro muitas vezes as autoridades consideram como uma coisa boa porque bate nisso da confiança a CSP contou isso no balanço de 2013 no anterior exatamente porque há uma confiança das vítimas em fazerem a denúncia dos seus agressores mas por outro lado uma queda pode representar também uma redução desse tipo de violência o que a gente tem aqui como dado mais sólido para analisar que é um que a gente tem que ficar de olho é o balanço do ano passado de feminicídio quando a mulher é assassinada pelo simples fato de ser mulher por um companheiro ou um ex-companheiro que tem ali uma crise de ciúmes é muito comum homens que não aceitam términos de relacionamentos e por isso agridem e matam as suas ex-mulheres no ano passado a gente teve um número recorde de feminicídios foram 221 mulheres assassinadas o maior número desde 2018 então isso aqui é um dado muito concreto e a gente tem que se apegar para analisar quando a gente fala de violência contra a mulher olha me desculpem as autoridades da área de segurança mas é o seguinte não tem nem dúvida quanto menor o número melhor as campanhas devem continuar eu penso assim pelo amor de Deus não dá para a gente comemorar quando o número cresce só para fazer campanha não mesmo Secretaria da Segurança Pública que depois de um recorde histórico de aumento dos estupros em 2023 trouxe essa análise de que o estupro é em São Paulo hoje o crime mais subnotificado isso no país de um modo geral sempre foi as mulheres ficam intimidadas ficam constrangidas fora que é difícil de provar também Sabino porque dependendo do tempo que passa do crime as provas são perdidas então é difícil também de provar e não tem outro jeito infelizmente a não ser submeter um exame médico invasivo invasivo é um horror é um horror total E aí a gente precisa sempre desse auxílio desse apoio até outro dia a delegacia da mulher não funcionava de fim de semana não funcionava 24 horas por dia pelo menos agora a delegacia da mulher está aberta para quando uma mulher precisar fazer uma denúncia qualquer momento do dia isso possa acontecer já é um avanço mas ainda muito distante do ideal obrigado Valeu gente Obrigado Daniel 10h55 outro dia a gente conversava aqui no Manhã Bandeirantes sobre a situação da segurança pública na Baixada Santista o crime organizado reagindo a operação verão da Secretaria da Segurança Pública que a gente comentava porque alguns ônibus foram incendiados em comunidades que são tomadas por facções criminosas Santos principalmente que é um grande centro para essas facções porque tem o Porto de Santos uma informação que a gente também trouxe aqui um esforço conjunto do município com o governo estadual e a União para tentar parar com o tráfico de drogas algo que sabidamente acontece por lá e acontece utilizando navios que são regularizados navios que vão levar carga para a Europa carga para outros países e o tráfico acaba usando desses navios para transportar drogas a operação continua na Baixada e mais de quatrocentos presos já são mais de mil presos e mais de quatrocentos eram procurados já eram foragidos o João Leite está aqui com a gente para trazer os números totais completos da Operação Verão bom dia João Oi Sabino bom dia bom dia a todos que estão ligados no Manhã Bandeirantes aqui da Rádio Bandeirantes falar da guerra no litoral paulista mais dois homens ainda não identificados foram baleados e mortos por policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão da região durante confronto na tarde de ontem o caso que aconteceu em Guarujá na Baixada Santista segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo esta equipe da Força Tática estava no local estava em Guarujá em função da terceira fase da Operação Verão momento em que foi recebida a tiros pela dupla os agentes revidaram e acertaram os dois suspeitos que tiveram a morte constatada no local por uma equipe do SAMU desde o início da Operação Sabino e Lupato já foram contabilizadas 53 mortes em confrontos com a polícia mil e dez criminosos foram presos entre eles 407 procurados pela justiça além disso 448 quilos de drogas 111 armas ilegais incluindo fuzis de uso restrito foram apreendidas a Operação Verão foi estabelecida na Baixada Santista em dezembro passado no entanto com a morte do PM Samuel Wesley Cosmo em 2 de fevereiro deste ano o Estado deflagrou a segunda fase da ação em que conta com o reforço policial aqui em toda a Baixada Santista no dia 7 de fevereiro mais um PM foi morto o cabo José Silveira dos Santos aí na ocasião começou então a terceira fase da Operação Verão que foi marcada pela instalação inclusive do gabinete de segurança pública na cidade de Santos e mais policiais nas cidades do litoral paulista a equipe da Secretaria de Segurança Pública manteve a sede na Baixada Santista por 13 dias vale lembrar também que durante este período houve a Operação Escudo deflagrada na região após a morte do PM da Rota o Patrick Bastos Reis em julho de 2023 na ocasião o agente foi baleado durante patrulhamento também em Guarujá nos 40 dias de ação no caso a Operação Escudo segundo divulgado pelo Secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite 958 pessoas foram presas e 28 suspeitos morreram em supostos confrontos com policiais e também vale ressaltar Sabine Lupato que desde o início desta ação policial instituições e autoridades que defendem os direitos humanos pediram e pedem até agora o fim da operação que até no momento não há data para acabar no litoral paulista Lupato, Sabino Obrigado Quinte Sinal está marcando 11 horas da manhã e nós estamos em contato com a repórter Maju Arruda Leite que vai trazer todas as informações da solenidade que sim aconteceu no Teatro Municipal e entregou o título de cidadã paulistana a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro toda uma polêmica em relação a este evento porque a justiça havia determinado que não poderia acontecer no Teatro Municipal teria que ser como em todos os outros casos na Câmara Municipal de São Paulo mas mesmo assim o evento aconteceu e foi muito concorrido o Teatro Municipal lotado e com a presença de muitas autoridades e do ex-presidente Jair Bolsonaro junto a sua esposa Bom dia Maju tudo bem? Oi Lupato Sabino bom dia a vocês bom dia a todos a entrega dessa homenagem dessa honraria foi proposta pelo vereador Dinaldo de Gílio com a autoria dos vereadores Fernando Holliday e também Rubinho Nunes é necessário para que essa honraria seja entregue a aprovação do plenário então essa aprovação aconteceu no ano passado em novembro por 37 votos a 15 qual a justificativa para a entrega dessa honraria dessa homenagem segundo os vereadores a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é engajada em políticas sociais e tem ali uma atenção especial para as doenças raras mas como bem o Lupato disse houve toda uma polêmica em relação a esse evento porque na última sexta-feira a justiça proibiu que essa cerimônia acontecesse no teatro municipal foi uma ação movida pela deputada federal Erika Hilton e o motivo segundo essa decisão judicial é porque o evento traria ali um risco de desvio de finalidade do bem público que fere a administração pública a impessoalidade a Câmara recorreu dessa decisão um dos argumentos colocados ali pela Procuradoria-Geral da Câmara é de que só nessa legislatura 40 eventos como esse que prestam homenagem a algum cidadão foram feitos fora da Câmara Municipal mas para que esse evento acontecesse sem desrespeitar a justiça o vereador Rinaldi de Gílio decidiu pagar do próprio bolso o aluguel do teatro municipal no valor de 100 mil reais bom nesse evento ontem estiveram presentes o ex-presidente Jair Bolsonaro ele que falou rapidamente depois com os jornalistas não quis comentar a sua ida abaixada à Hungria que aconteceu quatro dias depois de ter o passaporte retido pela Polícia Federal vamos ouvir esse trechinho dessa conversa que foi rápida com os jornalistas logo depois do evento algum crime porventura com a embaixada mas por que que dormiu lá eu não vou te responder que tem muita senhora aqui então não há crime nenhum nisso porventura dormir na embaixada ou conversar com o embaixador algum crime nisso tem uma santa paciência chega de perseguir pessoal quer perguntar da baleia vamos falar da Maria L. Franco eu passei seis anos sendo acusado de ter matado a Maria Franco seis anos chegou a falar da linha acabou o assunto agora vamos falar da Maria Franco vamos falar dos móveis do Alvorada que eu acusado ter desviado 260 móveis do Alvorada chega de perseguir meu Deus do céu dá um tempo pra gente dá um pouco de paz pra gente parece eu tomar uma coca-cola na esquina você questionado porque porventura aquele boteco lá é de alguém que está irregular com alguma coisa bom durante o evento a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro discursou e disse que está certa de que o Brasil vai voltar a ser governado por pessoas de bem e pediu para as pessoas não perderem esperança muito cuidado com o que vocês oram porque se for sincero de coração vai acontecer e eu fui para o meu banheiro e eu orei e falei senhor se o senhor permitir a gente chegar no poder eu vou usar esse poder para poder ajudar as pessoas que mais precisam essa foi a minha oração inclusive num dia muito memorável para as crianças com epidermose bulhosa no Ministério da Saúde junto com o nosso melhor ministro da saúde Marcelo Queiroga eu fiz essa fala porque eu estava tinha uma pessoa com epidermose bulhosa na minha frente eu falei esse testemunho eu contei esse testemunho e quando eu saí do Ministério um veículo de comunicação tinha feito pacto Michele Bolsonaro faz pacto com Deus para estar Bolsonaro faz pacto com Deus para estar no poder ainda bem que foi com Deus não foi com o demônio mas para você ver como nós sofremos perseguições como eles distorciam as nossas falas e como eles sempre tentaram assassinar a nossa reputação bom quem também esteve ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e da Michele Bolsonaro foi o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes lembrando que ele busca o apoio do Bolsonaro nas eleições deste ano e no discurso o prefeito de São Paulo reclamou de pessoas que insistem em fazer perseguições esse evento aonde você receberá daqui a pouco o seu certificado de cidadã paulistana ele vai além ele vai numa demonstração importante de que a gente precisa vencer algumas pessoas que insistem em fazer perseguições a gente precisa entender que é importante compreender que você tem que respeitar todos os sentimentos e todas as posições e esse teatro lotado e mais do que esse teatro lotado o sentimento de vocês com muita emoção aqui e todos nós aqui super emocionados para prestigiar esse ato importante acho que dá um grande exemplo para o nosso país bom só para explicar para o nosso ouvinte o que de fato é esse título de cidadão paulistano é uma homenagem entregue a pessoas nascidas em outras cidades então cada vereador tem o direito de conceder essa homenagem de conceder oito homenagens como essa a cada legislatura e outras pessoas personalidades já receberam esse título como por exemplo o jogador Neymar também o presidente Lula o ex-presidente Michel Temer e ontem então foi a vez da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro a receber essa homenagem de título de cidadã paulistana volto com vocês obrigado Maju três observações sobre agora sobre esse evento de ontem à noite primeiro acabou se tornando um ato de desagravo ao presidente Jair Bolsonaro com grande presença de apoiadores do presidente o presidente aliás às vezes ele é folclórico falou da Coca-Cola falou que não ia responder a pergunta porque tinha muita senhora no ambiente às vezes é folclórico mas está vivendo dias difíceis vamos ver o que vai acontecer depois dessa atitude dele de passar dois dias lá na embaixada da Hungria segundo ninguém faz um ato desse desse tamanho com essa repercussão se não for candidato ou pelo menos tiver pretensão política então o PL mantém Michele Bolsonaro aí nos holofotes exatamente para ter um nome na manga para eventual candidatura seja lá o que for e terceiro na minha opinião foi a manifestação mais explícita de apoio do prefeito Ricardo Nunes ao ex-presidente Jair Bolsonaro vinculando-se de vez ao ex-presidente Jair Bolsonaro porque tinham criticado o prefeito de uma presença lá meio tímida meio envergonhada na manifestação da vinda da Paulista agora não agora ele fala com todas as letras que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo perseguido é uma fala forte e corajosa porque vai gerar reação no eleitorado dele sem dúvida nenhuma então são essas três observações em relação ao ato de ontem desenvolvido 11 horas e 8 minutos a gente já falou bastante sobre a declaração de ontem do Vinícius Júnior sobre os vários casos de racismo contra o jogador brasileiro na Espanha mas agora a gente vai falar sobre o futebol dentro das quatro linhas do quadrado verde o capitão da seleção brasileira Danilo chamou esses dias de quadrado verde o campo de futebol é bem um quadrado mas deu para entender o que ele quis dizer e a seleção brasileira que passou por um primeiro grande desafio vencendo a Inglaterra no fim de semana daqui a pouco às 5h30 da tarde com transmissão da Rádio Bandeirantes enfrenta a seleção espanhola Felipe Melo o que já dá para a gente antecipar desse jogaço de daqui a pouco aqui na Rádio Bandeirantes bom dia bom dia Lupato bom dia Sabino bom antecipar que o Danilo não é mais capitão da seleção brasileira ele é ex-capitão da seleção brasileira hoje pelo menos o Vinícius Júnior será o capitão da seleção brasileira na partida hoje contra a Espanha começou bem um ato simbólico um ato simbólico de luta contra o racismo portanto hoje o Vinícius Júnior será o capitão da seleção brasileira pela primeira vez vai ser o capitão da seleção mas o Danilo continua na equipe titular aliás o Dorival Júnior até na sua coletiva ontem disse estamos aguardando o departamento médico para saber se todo mundo tem condições e tal se tem algum jogador ali que sentiu alguma coisa e vai poder jogar hoje mas todo mundo tem condição então o Dorival Júnior vai repetir a escalação para a partida de hoje contra a Espanha então portanto teremos no gol Bento na lateral direita Danilo na zaga Fabrício Bruno Iberaldo e na esquerda Wendel no meio campo Bruno Guimarães João Gomes e o Lucas Paquetá na frente o trio Vinícius Júnior Rodrigo e Rafinha existia uma grande expectativa em relação ao Hendrick o Hendrick tem que começar jogando ele entrou e decidiu a partida no jogo passado mas o Hendrick vai para o banco de reservas vai ser opção ali do segundo tempo o Dorival Júnior deve manter a mesma equipe que iniciou a partida contra a Inglaterra o que já é um diferencial também porque muitos técnicos trocavam bastante o time e essa era uma crítica que se fazia à seleção brasileira de não ter ali um conjunto mas se pedia muito o Hendrick também porque ele daqui a dois três meses estará jogando no Real Madrid o jogo vai ser no estádio do Real Madrid talvez já para antecipar a também torcida do time espanhol existem dois pontos aí o primeiro é que é um amistoso não vale título não vale classificação é um amistoso e no amistoso seria interessante também testar os jogadores que foram convocados alguns jogadores foram convocados e não entraram na última partida então é interessante colocar alguns jogadores testar alguns jogadores só que tem um outro detalhe é contra a Espanha então não é um jogo qualquer contra uma seleção pequena é contra uma seleção grande e o Brasil quer ganhar essa partida essa seleção da Espanha ainda tem a força que já teve recentemente ou não? não não é a Espanha vou trazer aqui o time espanhol hoje o Naysimon no gol a provável escalação o Carvajal na lateral direita o Norman e o Laporte na zaga e o Grimaldo na lateral esquerda Fabian Ruiz Rodri e Olmo na frente Nico Williams Yamal e Morata este é o provável time espanhol para a partida contra a equipe da seleção brasileira Rodri talvez seja um grande personagem dessa 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 seleção espanhola o Morata é um cara já veterano experiente o próprio Naysimon o Carvajal lateral do do Real Madrid é uma seleção ali está passando por uma renovação renovação gigantesca mais ou menos o que acontece na seleção brasileira então eu não vejo um favoritismo da seleção espanhola apesar de estar jogando em casa acho que será um confronto equilibrado aliás a Espanha perdeu da Colômbia no último jogo com um passe do Rames Rodrigues o Rames Rodrigues jogou só o segundo tempo mas jogou muito bem entrou e deu conta do recado ali deixou uma pulguinha para o torcedor de São Paulino em relação ao problema que ele tem com o técnico Carpini espero que o Carpini tenha assistido o jogo o Pedri está machucado jogador espanhol porque ele apareceu como um dos grandes destaques do Barcelona numa fase muito ruim é dessa nova geração ainda muito jovem tem 21 anos e agora depois se machucou ganhou inclusive o prêmio de melhor jogador sub-21 do mundo e está meio sumido o Pedri não está à disposição para a partida de hoje contra a equipe do Brasil mas é um nome futuro para a próxima Copa do Mundo também a gente tem que aguardar no decorrer dos jogos na sua equipe para voltar para a seleção e poder disputar uma Copa do Mundo mas a seleção espanhola hoje é essa sem muitos nomes muito conhecidos ou famosos do torcedor brasileiro quem acompanha futebol espanhol já viu muitos jogando mas não tem mais Xavi não tem mais Iniesta não tem mais Fernando Torres não tem mais Davi Vilha não tem mais Puyol não tem mais Piquet Davi Silva Davi Silva Cacilhas quer dizer a gente tinha uma grande seleção espanhola que todo mundo lembra de coro a seleção espanhola é a escalação o Busquets não é mais aquela seleção que todo mundo conhece é uma seleção mais renovada é e você falava sobre o ataque o Lamine Yamal sabe em que ano nasceu esse rapaz que vai ser o comandante do ataque espanhol hoje? 2003 2007 ele tem 16 anos ah é 16 anos é verdade vai ser é o Hendrick espanhol vai jogar vai começar jogando obrigado viu Felipe valeu Felipe obrigado viu Rádio Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade quinto sinal marcando 11 e 15 Beatriz Ferreti aqui conosco para falar sobre as pessoas que continuam desaparecidas depois de um navio bater na estrutura de sustentação de uma ponte em Baltimore nos Estados Unidos teve uma coletiva de imprensa agora há pouco em relação a isso é isso mesmo Beatriz bom dia oi Lupato bom dia bom dia a você ao Sabino a quem nos acompanha o governador de Maryland Wes Moore acabou de dar uma nova entrevista coletiva para atualizar as últimas informações e confirmou que seis pessoas ainda são consideradas desaparecidas antes a gente tinha número de sete desaparecidos eles revisaram esse número para baixo dizendo que seis pessoas ainda estão pessoas que caíram na água durante esse acidente ainda são procuradas além desses desaparecidos duas pessoas foram resgatadas dois sobreviventes um que não se feriu e recusou atendimento médico e outro que precisou ser internado está em estado grave um acidente com imagens impressionantes que aconteceu por volta de uma e meia da madrugada no horário local duas e meia da manhã no horário de Brasília navio cargueiro carregando containers que partiu do porto de Baltimore que é o segundo maior do país colidiu contra essa ponte e causou o colapso total dessa estrutura que tem dois quilômetros e meio de extensão caiu tudo caiu tudo caiu tudo a imagem de fato é impressionante uma ponte que foi construída há 47 anos é um principal ponto ali de acesso entre o porto de Baltimore e o resto do país Baltimore está no estado de Maryland para quem quer se localizar perto da capital dos Estados Unidos Washington DC e de fato é uma via muito movimentada até pelo local onde houve esse acidente e também pelas condições em que ele aconteceu pelas condições em que houve esse colapso porque quem já viu a imagem pode se perguntar como que esse navio bateu nessa estrutura porque ele vai bem em direção a coluna dessa ponte que é de aço não é que ele raspou que ele tentou desviar e pegou ele vai direto na coluna a gente já viu acidentes parecidos até com o caminhão que às vezes pega a parte de cima e esbarra numa ponte mas assim de acertar em cheio no meio difícil e aí por isso que houve até a preocupação será que foi um ataque será que foi proposital mas nesta entrevista de agora também o governador e até um porta-voz do FBI que é a polícia federal americana esclareceram que até o momento não há nenhuma evidência de ataque ou de terrorismo neste caso e a principal hipótese ainda é acidente aliás as autoridades americanas já confirmam que a tripulação desse navio cargueiro chegou a avisar as autoridades de que esse colapso era iminente e redes de TV norte-americanas como por exemplo a CBS News e a ABC News dizem que obtiveram informações de um relatório da agência de cibersegurança e segurança de infraestrutura dos Estados Unidos que afirma que o navio cargueiro perdeu a propulsão ao sair do porto ou seja perdeu força e aí com isso os comandantes desse cargueiro perderam controle dele e chegaram a avisar as autoridades que essa colisão iria acontecer então ao que tudo indica segundo as informações preliminares dessa investigação é isso o navio perdeu a propulsão sabia que ia colidir chegou a avisar as autoridades mas não houve como evitar essa colisão até porque o navio partiu do porto a uma da madrugada e o acidente aconteceu 28 minutos depois é um navio de Singapura tinha como destino Sri Lanka uma viagem que iria durar 27 dias porém tudo sendo investigado ainda e a tripulação que estava a bordo não se feriu claro que eles também vão ser interrogados para tentar identificar o que exatamente aconteceu e não caiu um container do navio não caiu um container do navio o navio abarrotado de containers destrói uma ponte não cai um container para você ver como eles são bem acomodados ali e aí a Casa Branca disse que está monitorando de perto o governador do estado declarou emergência por 30 dias para receber recursos federais porque agora claro a prioridade é buscar essas vítimas com vida assim eles esperam mas as condições são muito difíceis a água lá tem uma temperatura de 9 graus então além primeiro do risco da queda do impacto da queda uma ponte alta o risco de afogamento ainda é o risco de hipotermia por causa das águas geladas então é uma corrida contra o tempo para tentar localizar essas pessoas radares já identificaram que há veículos debaixo da água confirmando portanto que há pessoas ali mas depois desse estágio as autoridades também já se preocupam com a reconstrução dessa ponte que é muito importante para o transporte ali de mercadoria e também de pessoas as investigações claro e ajudar obviamente essas famílias atingidas então há uma mega operação em todas as instâncias ali dos governos locais do governo federal para tentar dar apoio a esse incidente que como o próprio governador descreveu nessa entrevista coletiva é um verdadeiro pesadelo é e pelo que a gente consegue observar né e pelo que a Beatriz Ferreti trouxe aqui passa navio ali o dia inteiro né porque fica ao lado de um dos principais portos dos Estados Unidos a ponte até fica um pouco mais alta né ela começa baixa e ali no meio ela fica mais alta para conseguir para que o navio consiga passar e depois ela volta ficar mais baixa e é uma região que na imagem aérea a gente consegue observar muitas outras pontes também ao lado né pontos menores mais baixas navio acabou basicamente ficando a deriva pelo que você trouxe né não tinha mais o controle a tripulação então um acidente ao que tudo indica na madrugada de hoje lá nos Estados Unidos obrigado Beatriz obrigado Beatriz obrigado agora 11 e 21 11 999 048756 bom dia Sabino do Pato bom dia do Bom Filhole eu se fosse eu um dirigente da seleção hoje o Brasil entraria de preto e no primeiro a primeira manifestação racista deixaria o campo e de e daí em diante pensaria ou reveria jogos contra a Espanha mesmo que decisões mundiais bom dia a todos o Sabino está certinho mesmo eu também acho que o Brasil deveria jogar inclusive todo de preto todo de preto e na primeira na primeira hostilidade por parte da torcida espanhola deixarem o campo em sinal de protesto para que o mundo todo fique atento ao que está acontecendo neste país é isso aí João Carlos de Santos Baixada Santista Plínio de São Bernardo do Campo bom dia Marco Sabino se acontecer hoje ato de racismo os jogadores tem que sair de campo se não sair é uma vergonha sobre o racismo é uma vergonha eu sou ouvinte de vocês há muito tempo eu moro no Ceará no interior do Ceará numa cidade chamada Amontada meu nome é Raimundo racismo já era tem que paralisar se houver ato de racismo tem que todo mundo parar de jogar meu nome é Carlos Silva eu sou aqui eu sou taxista aqui em Santos e com relação ao Vini Júnior eu acho o seguinte não é só na seleção brasileira acho que qualquer time do mundo que sofrer racismo tem que ser apoiado pelas federações e pelos dirigentes e saírem de campo depois de uma duas três quatro vezes que saírem de campo o torcedor vai começar a respeitar até porque ele está pagando ingresso e ele quer ver o seu time jogar e ganhar então acho que todos os times de qualquer lugar do mundo tem que abandonar o estádio quando sofrer racismo agora a atitude das federações não só da UEFA não só da FIFA mas aqui no Brasil também Sabino nós temos pouquíssimas medidas efetivas contra casos de racismo na Libertadores no ano passado a gente viu pelo menos três casos de racismo contra clubes brasileiros e nada de muito atentivo na Argentina sempre acontece o time não perde ponto aí vem uma multa cinquenta mil cem mil reais o que é isso para um time de futebol que o jogador titular que menos ganha recebe quinhentos mil é muito pouco para a gente combater um problema que é tão sério e tão grave agora na Espanha Sabino bem destacou aqui é um pouco pior a situação até porque a gente já teve que assistir o Vinícius Júnior ser expulso de uma partida você lembra disso Sabino? pois é um ato racista direcionado ao Vinícius Júnior ele reagiu e foi expulso pela reação é um completo absurdo eu destaco de novo me permitem me permitam repetir não é só federação não é governo brasileiro que devia se posicionar governo Sabino Lupato Aninha toda a equipe técnica Rádio Bandeirantes aqui é o Marcos de São Vicente Sabino parabéns pelo seu comentário em relação a essa partida aí não só ela como os jogos aqui da Libertadores está na hora dos dirigentes brasileiros na hora do racismo tirar a equipe de campo não é admissível e o governo que nem você falou precisa estar junto com eles porque é a nação que está sendo representada tem racismo tira o time de campo bom dia Sabino bom dia Lupato tudo bem eu sou Gilberto aqui da região do Varapiranga ouvinte assíduo do programa e como todo brasileiro indignado e revoltado com o que vem acontecendo na Espanha em relação ao racismo e ao Vini Júnior e gostaria muito que hoje o Brasil desça uns 5, 6 na Espanha e com os 3 do Vini Júnior um abraço 11-999-0487-56 sensacional hein uns 5, 6, 7, 8 lá na pra cima da Espanha chocolate mesmo com meia dúzia do Vini Júnior nossa senhora amanhã eu ia comemorar aqui viu Lupato Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes e estarei em cartaz no teatro Itália Bandeirantes nos meses de fevereiro, março e abril com dois espetáculos um sobre Violeta Parra com texto de Luiz Alberto de Abreu e direção de Luiz Antônio Rocha e o outro sobre Frida Kahlo com direção também de Luiz Antônio Rocha vendas de ingressos no Simplan esperamos por vocês Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, Youtube, no Facebook e no Instagram você é informado por dentro das novidades e claro, interagindo, participando da nossa programação nos vemos por lá Rádio Bandeirantes Rádio Bandeirantes Rádio Bandeirantes o gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo compre tudo aproveitando os preços baixos que só o Max garante pra você vou falar os preços aqui anota, presta atenção porque são como eu sempre digo inacreditáveis olha só o que tem a 100 ou paleta o quilo R$19,89 filé de peito de frango confina R$1,14,97 achocolatado em pó nescal R$3,70 gramas R$6,98 farinha de trigo Dona Benta R$1,49 mussarela nossa, mussarela outro dia fui comprar fiquei assustado só compro no Max Atacadista agora mussarela peça quilo a partir de R$26,90 só dá pra comprar mussarela no Max Atacadista gente batata rapi papi 2 quilos R$20,89 você paga menos paga fácil na Páscoa gigante do Max Atacadista coberturas ovos de Pásco e vinhos em até 6 vezes sem juros em todos os cartões e o azeite e bacalhau em 3 vezes sem juros no cardão credifato você ainda ganha números da sorte pra concorrer a um carro zero Páscoa gigante é no Max Atacadista o gigante do preço baixo Max Atacadista o gigante do preço baixo Manhã Bandeirantes 11h29 estamos de volta aqui com o Manhã Bandeirantes o Guilherme Oliveira vai trazer um caso de polícia aqui em São Paulo que chamou muita atenção porque os bandidos utilizaram de uma dessas plataformas de aluguel temporário pra conseguir monitorar moradores de um prédio de luxo num bairro aqui da capital e depois de 15 dias vivendo neste apartamento furtaram dois dos moradores deste condomínio conta essa história completa pra gente Guilherme bom dia pois é Lopato bom dia você ao Sabino a quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes isso aconteceu num condomínio de luxo em Santana na zona norte aqui da capital paulista três criminosos que participaram dessa ação como você disse esse caso está chamando a atenção porque eles não só invadiram o condomínio eles alugaram um imóvel desse condomínio por 15 dias durante essas duas semanas praticamente eles ficaram estudando a rotina de moradores o entra e sai ali dos vizinhos sem que os porteiros seguranças ou até os próprios condôminos suspeitassem da ação deles durante esses 15 dias eles viveram lá tranquilamente acompanhando toda a rotina desses vizinhos quando eles decidiram agir eles interfonaram para alguns apartamentos justamente para confirmar se havia alguém ou não nesses apartamentos e aí identificaram um pelo menos de uma idosa eles conseguiram invadir esse apartamento câmeras de segurança mostram eles atuando eles nem ligam para as câmeras de segurança ali do condomínio de luxo em Santana na zona norte da capital paulista invadem pelo menos um desses imóveis e consegue furtar cerca de 30 mil reais também uma quantia em dólares em euros além de pertence joias da família dessa vítima uma idosa que morava nesse apartamento de luxo mas que por ocasião não estava na residência naquele momento os criminosos fogem pela garagem mesmo acessam a garagem o estacionamento do condomínio de luxo pegam o carro que estava estacionado por lá e saem tranquilamente pela garagem e fogem os policiais estão com as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar esses três bandidos e chegar até eles eles seguem foragidos mas o que chama atenção é isso esses criminosos durante 15 dias ficaram morando nesse condomínio de luxo na zona norte até o dia que eles decidiram atuar e invadir e furtar uma residência por lá pessoal é você sabe que assim como tudo nessa vida essa história de aluguel temporário tem seus ônus e seus bônus muitas vezes para quem procura uma opção mais barata em uma viagem às vezes até trabalho que vai ficar mais tempo em uma cidade vale a pena sabendo agora para os moradores às vezes surge essa questão da falta de segurança vamos entender o que um condomínio pode ou não pode fazer em relação aos aluguéis por temporada ou por alguns dias apenas conversando com o advogado especialista em direito imobiliário Jacques Bouchatsky tudo bem com o senhor doutor bom dia como vai bom dia prazer estar com a Bandeirantes com o Lopato Sabino Guilherme bom dia conversar com vocês melhor ainda ouvir obrigado bom queria começar perguntando ao senhor sobre a possibilidade de um prédio proibir o aluguel temporário isso existe é legalizado olha a sua pergunta é a mais difícil eu prefiro que você deixasse para depois essa é complicada vamos lá vamos lá em princípio qualquer um pode alugar o que tiver o seu imóvel é alugável isso é exercício do direito de propriedade a lei prevê claramente o contrato de locação por temporada que é aquele menor por um período menor de 1 a 90 dias é o que está escrito lá na lei então eu posso alugar o meu apartamento por um dia dois dias três dias esse é o primeiro ponto o que tem surgido é graças essa movimentação toda essa esse não sei a coisa entrou na moda também né as pessoas estão praticando e vamos dizer as pessoas estão duras estão precisando alugar para ganhar algum dinheiro então as pessoas estão aí os condomínios começaram a se preocupar com a movimentação dentro dos prédios natural natural então o prédio estava acostumado a ter sempre a mesma pessoa de repente está tendo um inquilino com muita alteração o que aconteceu então os condomínios começaram a discutir se poderiam ou não prever nas suas convenções uma proibição isso aí é um tema que está ardendo no judiciário as pessoas estão discutindo demais está pegando fogo esse tema mas sim existe boa jurisprudência dizendo que o condomínio pode regular isso na sua convenção então o condomínio chama uma assembleia de condomínios decide essa questão e regula o limite mínimo de aluguel por exemplo aqui nesse prédio só pode alugar a partir de sete dias veja que essa situação não resolveria o problema do crime que você noticiou agora que foi 15 mas é um jeito que as pessoas tem feito sim agora tem um outro não é igual posso falar de uma outra providência que eu acho importante que os condomínios tomem que é saber quem está lá simples assim quem está nesse prédio será que eu sei por que que o cidadão por que que o cidadão chegou no prédio pode entrar eu quero ver o contrato eu posso ter direito ter direito a acessar dados RG CPF nada impede tirar uma ficha cadastral do cidadão para pelo menos saber o que está acontecendo muitos vão dizer que isso aí fere a legislação eu acho que é um cuidado normal que pode ser tomado sim não não se eu quiser entrar num prédio qualquer eu dou meu RG meu CPF por que não como inquilino e no contrato de aluguel tradicional se pede um monte de documento isso consta existe aí uma apuração provavelmente esses bandidos eu não sei se eles tinham ficha suja não tinham ficha suja não sei o que que eles aprontaram falso inquilino falso fiador falso contratante não é de hoje que existe então junto a um outro crime de ferionato junto com com o de furto mas são cuidados que a gente tem que tomar cada vez mais eu acho que é parecido com gradear o prédio 50 anos atrás ninguém punha grade em prédio hoje precisa ter porque tem bandido na rua fazer o que deixa eu tocar num outro ponto com o senhor também nessa questão do aluguel temporário que é o seguinte muitos desses que alugam temporariamente acabam descumprindo o estatuto do prédio o regimento interno do prédio e aí colocando música alta fazendo festa enfim descumprindo ali algum dos itens do regimento o dono o proprietário do imóvel pode ser punido por esse comportamento dos seus inquilinos? Olha talvez você ache que eu sou um pouco drástico no que eu vou te dizer eu acho que não só pode como deve ser punido ele tem que ser punido e ele que no contrato coloque se ele for punido por alguma conduta desse tipo ele pode também punir o inquilino isso é normal essa cláusula no contrato agora tem um ponto mais interessante vamos imaginar que esse inquilino está fazendo bagunça exagerou o proprietário o condomínio é punido pelo condomínio o proprietário repassa a multa para o inquilino e a coisa anda tem gente que não se assusta com multa o que eu vou fazer tem gente que não se assusta com bronca tem gente que não se assusta com esse tipo de punição nessa hora a hora do exagero a hora do quando a coisa está exacerbada mesmo eu acredito que o condomínio representado pelo síndico possa não só chamar a polícia se for o caso mas também promover uma ação para expulsar esse cidadão alguns acham que esse inquilino não tem nada a ver com o condomínio eu deveria brigar com o condomínio para o condomínio brigar com o inquilino pode só que às vezes não dá tempo então nada impede que o síndico havendo prova dessas condutas aí terríveis e de vez em quando a gente ouve falar mesmo desse tipo de coisa que o condomínio promova uma ação para expulsar esse inquilino e punir desse jeito com a retirada daquela convivência existem algumas sentenças no Brasil todo sendo dadas por aí agora o primeiro foi no Borujá num caso como esse em Santana que o Guilherme Oliveira acabou de trazer aqui o dono do apartamento que alugou temporariamente a esses criminosos provavelmente sem saber que eram bandidos ele pode ser responsabilizado por exemplo a senhora que foi furtada pode entrar com processo contra o dono do apartamento que alugou para um terceiro ou não eu acho que não eu acho que não aí ele 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 não ele não tem um contrato ele não tem uma obrigação desse tipo agora quem pode eventualmente ser punido é a agência que aprovou esse inquilino e falou pode alugar para esse camarada aí ele é bom esse o aprovador o analista o que fez a diligência para para averiguar se esse cara vai pagar aluguel se esse cara tem ficha limpa se esse cara já não tomou um despejo de pós-pagamento eu não quero um inquilino assim então esse esse agente esse profissional eu acho que ele pode sim ser apenado quando provar essa circunstância toda e por exemplo uma outra uma outra pergunta porque o senhor falava sobre se tem fiador se vai ter condição de pagar mas existem muitas dessas plataformas famosas no mundo todo que realizam aluguéis por tempo determinado uma noite duas noites ou até mesmo 15 dias como no caso aqui em São Paulo essas plataformas pedem alguns documentos você precisa preencher um cadastro na hora de entrar para o aplicativo ou para o site depois muitas vezes o próprio condomínio também pede no momento da entrada de um novo hóspede o documento e eu inclusive já estive em alguns que pediam uma cópia de uma CNH ou de um RG mas não existe fiador e o pagamento é feito de forma antecipada nesse caso a fiscalização acontece de qual forma para essas plataformas específicas que ganham popularidade a cada ano é uma loucura eu acho que o problema está com a plataforma elas são maravilhosas elas são maravilhosas se você quiser ir para Budapeste se aluga um apartamento amanhã onde você for do jeito que você for com o dinheiro que você tiver então é uma maravilha essas plataformas entretanto essa maravilha anda junto com a responsabilidade dessa maravilha então é mais ou menos como se eu comprar um carro que vai a 200 por hora vem junto com a responsabilidade de poder andar com segurança a 200 por hora senão não está a usar essa plataforma vai ser responsabilizada caso aconteça alguma coisa por provocada por um inquilino um hóspede como queira que ela arrumou eu acho que aí problema dela se ela depois vai conseguir repassar para quem eliquilina ou não faz parte do risco do negócio dela o negócio dela foi montado em cima de não precisar repassar para ter rapidez etc tudo bem faz parte do negócio o risco é da plataforma pois é a gente estava discutindo hoje a questão da regulamentação do trabalho daqueles que colaboram com os aplicativos de entrega transporte transporte tudo e dizendo que a nova economia vai demandar uma grande discussão da sociedade dos juristas para encontrar a melhor forma de criar uma legislação para isso e é o mesmo caso aí porque por exemplo os aplicativos de rede social eles responsabilizam hoje estão obrigados a responsabilizar aqueles que postam conteúdo indevido e é mais ou menos essa analogia que pode ser feita aí né doutor eu acho que você está tocando nossa está tocando uns pontos que merecem muita discussão inclusive eu te diria não só da sociedade especialmente repercutindo depois no Congresso Nacional né então as pessoas precisam mesmo discutir com muita seriedade isso eu acho que o ponto assim o ponto negrálgico da história é o seguinte nós queremos como sociedade utilizar essas coisas todas eu acho que a resposta é sim né queremos sim eu gosto de rede social eu gosto de participar disso tudo eu gosto de aprender bastante eu gosto de ter curso pela internet eu gosto disso tudo eu gosto de uma locação por aplicativo eu acho bárbaro tudo isso só que de um lado esses agentes todos esses operadores todos tem que ser responsabilizados e saber onde estão pisando e nós usuários também temos que saber o que que estamos fazendo então eu acho que vai passar por uma grande reeducação da da sociedade um exemplo que eu dou é mais ou menos que nem pedir pizza pelo aplicativo eu quando eu peço eu quero que funcione quero que chegue em casa quero que chegue perfeita mas quando eu peço eu como cliente também sei que ela não vai estar igualzinha estaria lá na pizzaria não é isso eu faz parte assumir que ela vai ficar um pouquinho mais fria que talvez o tempero esteja um pouquinho diferente devido a transporte etc a gente tem que entrar no jogo de peito aberto porém sem hipocrisia eu não posso querer em casa o que eu teria no melhor restaurante do mundo eu sei que vem diferentinho a mesma coisa em todos os setores todos os setores saída deveria ser então uma legislação para regulamentar o aluguel por temporada Nova Iorque por exemplo a prefeitura proibiu em setembro do ano passado que essas plataformas alugassem por dias ou noites os apartamentos aconteceram os montes na cidade de Nova Iorque e está proibido a justificativa é a prática ilegal que gera barulho lixo e problemas de segurança para visitantes e residentes é uma regulamentação extrema mas nesse caso Nova Iorque já deu o exemplo foi uma das primeiras importantes cidades do mundo a regulamentar esse tipo de aluguel queria agradecer aqui se você me permite essas regulamentações tem sempre um outro lado eu não sei até que ponto uma regulamentação dessa veio em favorecimento de outros negócios de hotéis etc então eu acho que esse sopesamento todo é que tem que ser bem discutido pela sociedade exatamente como você falou um pouquinho antes as pessoas tem que olhar o que está acontecendo tem pequenas cidades nos Estados Unidos outro dia eu fiz uma pesquisa dessa é curioso pequenas cidades perto de pontos turísticos inclusive lá no Colorado que regulam também essa locação por quê? porque começou a aumentar demais o valor do aluguel para a população local então só vai a turistada lá o local não tem onde morar então são coisas que as pessoas tem que discutir com franqueza levar para os respectivos legislativos e aí disciplinarem concordo quando você acha que tem que ter uma lei totalmente de acordo queria agradecer ao doutor Jacques Buchatz que é advogado especialista em direito imobiliário que conversou aqui com a gente sobre mais um tema que vai continuar no debate público por bastante tempo obrigado eu que agradeço sempre um prazer estar com vocês sempre um prazer estar com seus ouvintes um abraço e volto sempre porque esse assunto da questão imobiliária de condomínio sempre rende muito aqui com os nossos ouvintes volto sempre viu por favor eu estou à disposição adoro sou fã da Bandeirantes então estou em casa muito obrigado um abraço um abraço 11h46 Rede Bandeirantes de Rádio Manhã Bandeirantes você que ama automobilismo sabe bem que velocidade faz toda a diferença então acelere com o claro 5G mais rápido do Brasil multicampeão no Speedtest saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes seus documentos 11h47 voltamos para a reta final do Manhã Bandeirantes desta terça-feira 26 de março de 2024 e agora o contato é com a repórter Mayra de Jaimo que vai trazer informações sobre a homologação da justiça paulista em relação ao acordo entre a prefeitura e uma universidade o maior acordo em casos de improbidade administrativa na história tudo bem Mayra bom dia para você Oi Lupato bom dia para você para o Sabino e para todos os ouvintes bom dia pois é a justiça homologou o acordo da prefeitura de São Paulo com a Universidade 9 de julho no processo pela acusação de pagamento de propina por parte da Uninove a fiscais em troca de facilidades tributárias de acordo com a promotoria esse é o maior acordo já firmado pelo Ministério Público de São Paulo nesses casos de improbidade administrativa durante as investigações da máfia dos fiscais em 2013 surgiu a informação de que a Uninove teria dado 5 milhões de reais para dois agentes municipais não fiscalizarem a instituição a Universidade colaborou com as investigações e os principais pontos do acordo são os seguintes a Uninove vai pagar uma multa de 1 bilhão e 50 milhões de reais a maior parte envolvendo imóveis vai ceder durante 16 anos o prédio do hospital Lídia Estorópolis para a instalação da Secretaria Municipal da Saúde também vai destinar recursos para a implantação do parque municipal do Rio Bixiga no centro da capital e além disso um imóvel no bairro do Cambuci vai ser transferido ao patrimônio público municipal outro ponto do acordo prevê que a Uninove construa um edifício na Vila Clementina para abrigar o cartório da 6ª Zona Eleitoral de São Paulo o acordo feito em dezembro do ano passado e agora homologado livra a Universidade de 9 de julho dos processos cíveis mas então a Universidade em contrapartida tem que atender esses pontos previstos no acordo Lupato Sabino Obrigado Mayra Obrigado Mayra deixa eu falar um pouquinho aproveitando aí o gancho de prefeitura porque eu tinha afirmado aqui com todas as letras que tinha gente do PSDB dentro da prefeitura fazendo campanha para Tabata Amaral e agora isso ficou muito claro porque a executiva do PSDB tem vocês sabem que a executiva tomou uma posição ali de não estar com o prefeito Ricardo Nunes ao que tudo indica ter candidato próprio mas também pode estar com Tabata Amaral olha só o prefeito Ricardo Nunes ou a prefeitura para não personalizar andou ameaçando alguns membros da executiva do PSDB de tirar os cargos deles da prefeitura uma vez que eles não vão apoiar o prefeito se é cargo de confiança tem que tirar mesmo é legítimo é cargo de confiança ou cargo efetivo não cada um tem o direito de votar em quem quiser mas isso prova aquilo que a gente falava que tem gente do PSDB fazendo campanha para Tabata Amaral dentro da própria prefeitura agora se o PSDB for lançar uma possível pré-candidatura própria quem seria o nome? é se fala em André Matarazzo que sairia do PSD para ir para o PSDB ele historicamente é ligado ele já teria até o sinal verde de Gilberto Kassab para poder fazer isso se fala no nome de José Aníbal que seria um nome aí tradicional um cacique do PSDB enfim vamos ficar por aí mas não há um nome fortíssimo é mais um nome para fazer bancada de vereador do que efetivamente para ganhar a eleição o PSDB que vai perder uma das maiores bancadas vai perder porque hoje tem sete vereadores eleitos pelo PSDB que continuam no partido mas só um o Chechal Trípoli deve continuar no PSDB todos os outros inclusive Fábio Riva que desde a gestão de Bruno Covas é o líder do governo na Câmara dos Vereadores de São Paulo vai deixar o PSDB é João Jorge e tantos outros e esse cálculo que você está dizendo que a gente também já estava comentando já comentamos aqui há algum tempo é exatamente o cálculo desses que estão deixando o partido é o cálculo de que Chechal Trípoli que é o que tem mais voto que vai acabar se elegendo apenas e mais ninguém uma bancada que vai diminuir de tamanho sem dúvida nenhuma o PSDB que já foi uma das maiores bancadas já foi a maior bancada da Câmara Municipal o PSDB já foi um dos maiores partidos do Brasil Rádio Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade 11h52 agora nós vamos ao Rio Grande do Norte porque a Júlia Galvão vai atualizar sobre as buscas intermináveis pelos dois fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima Federal de Mossoró no dia 29 de março agora essa semana o uso da Força Nacional no Estado termina e aí como é que ficam essas buscas Júlia bom dia Oi Lupato Sabino bom dia Oi Júlia bom dia Pois é o Ministério da Justiça já está se preparando para desmobilizar não só a Força Nacional mas todos os agentes que estão aí atuando no Rio Grande do Norte desde fevereiro na caçada por Davidson Nascimento e Rogério Mendonça os dois fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró os 111 homens da Força Nacional ficam por aqui até esta sexta-feira segundo uma determinação do Ministério da Justiça e a partir da próxima semana eles devem estar aí voltando as suas atribuições de origem caso o Ministério não mude de opinião além disso nossa equipe recebeu informações de que o Ministério já comunicou as demais forças policiais que as contas só serão pagas até esta sexta-feira e que depois disso a operação deve ser suspensa então as demais polícias também devem começar a sair de Mossoró nos próximos dias vale salientar que essa operação que hoje completa 42 dias já está bastante fraca a gente vê muitas viaturas paradas estacionadas por Mossoró agentes que deveriam estar acompanhando as varreduras na mata ou fazendo até as fiscalizações nas rodovias na verdade estão parados em bares lanchonetes e afins uma caçada que já vinha enfraquecendo antes mesmo de completar um mês e agora deve acabar de ver o Julio onde eles estão parados? em bares lanchonetes estabelecimentos afins por aí olha e já está tendo um certo desentendimento entre a polícia local e a força nacional não é? isso porque um aponta o erro para a outra a polícia rodoviária federal aponta que o erro da falha da operação até hoje digamos assim porque eles não foram recapturados até hoje aponta um erro para a polícia federal a polícia federal aponta para a polícia militar e aí eles vão apontando o dedo um para o outro e aí agora isso tudo vai acabar aqui né provavelmente caso o Ministério da Justiça não mude aí de opinião mas o governo federal avalia que o desempenho do setor de inteligência vai ser aí fundamental para o desfecho desse caso e a gente torce que sim claro né mas uma informação importante que a gente também recebeu aqui de algumas fontes que fazem parte da equipe de planejamento é que essa operação já custou cerca de oito milhões de reais aos cofres públicos então a gente torce ainda mais para que isso acabe quanto antes afinal a população está bastante assustada e já foi muito dinheiro gasto obrigado obrigado Júlia vale lembrar que a polícia um policial lá em off chegou a dizer que a única coisa que a força nacional deixaria de legado em Mossoró é embuchar essa expressão dele embuchar as meninas uma expressão chula horrorosa mas foi o que um membro da polícia lá disse em relação à força nacional a gente infelizmente tem que dizer o seguinte lamentável detesto dar essa notícia mas o crime organizado ganhou da polícia lá no Rio Grande do Norte do Rio Grande do Norte nós vamos a capital federal Brasília as informações do Márcio Rocha bom dia Márcio Oi pessoal bom dia a vocês bom dia a todo mundo que nos acompanha pois é a gente está na expectativa da manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro que tem até a próxima quarta-feira para explicar o que ficou dois dias na embaixada da Hungria aqui em Brasília isso de acordo com a decisão divulgada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ele deu um prazo de quarenta e oito horas para o ex-presidente explicar o episódio que foi publicado inicialmente pelo jornal The New York Times a publicação divulgou imagens de Bolsonaro no local conversando com o embaixador húngaro Miklos Halmay além de funcionários de segurança quatro dias depois de ter o passaporte apreendido na operação que apura uma tentativa de golpe de Estado depois das eleições de dois mil e vinte e dois segundo a reportagem Bolsonaro chegou no dia doze de fevereiro e saiu no dia quatorze as imagens também mostram os funcionários da embaixada carregando roupas de cama água, pizza e até uma cafeteira ao quarto reservado para os convidados onde ficou o ex-presidente agora a Polícia Federal vai entregar um relatório sobre a ida do ex-presidente à embaixada ao ministro Alexandre de Moraes que vai decidir se houve desrespeito às medidas cautelares que ele entender que sim pode proibir a entrada do ex-presidente em embaixadas e impor medidas como o uso de tornozeleira eletrônica e decretar uma prisão domiciliar além também de se determinar uma prisão preventiva todas essas são as alternativas disponíveis para Alexandre de Moraes quem falou sobre isso aqui em Brasília foi o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais Alexandre Padilha afirmando que não foi surpresa o Bolsonaro na opinião dele tomara essa atitude e criticou o ex-presidente afirmando que ele só fala para os apoiadores mas cauteloso foi o presidente do Senado Rodrigo Pacheco que disse que não cabe que cabe as autoridades resolveram essa questão e não quis fazer mais comentários a gente lembra que Bolsonaro foi procurado pela reportagem aqui de Brasília e afirmou que tem o direito de ir e vir e que mantém uma relação com os países de afinidade ideológica e também nota a defesa do ex-presidente disse que ele foi convidado a ir até a Embaixada da Hungria a convite do governo húngaro e conversou com inúmeras autoridades do país atualizando os cenários políticos das duas nações volto com vocês Vitor Orbán que é o presidente da Hungria tem afinidade ideológica com o ex-presidente Jair Bolsonaro e ele falou ontem em São Paulo deu a primeira declaração depois da divulgação dessa informação pelo New York Times aliás New York Times furou a imprensa brasileira inteira deu lá a informação dessa permanência de Jair Bolsonaro na Embaixada húngara mas ele desiste o ex-presidente se disse perseguido essa foi a expressão que ele usou aqui em entrevista coletiva em São Paulo depois do ato em homenagem a Michele Bolsonaro a ex-primeira-dama no teatro municipal Prestação de serviço agora para os motoristas que circulam pela região da Grande São Paulo Rodoanel na altura de Embu das Artes com um acidente que causa alguns quilômetros de congestionamento Guilherme Oliveira Pois é Lopato atenção redobrada então esse é o destaque de momento das estradas agora às 11h59 minutos no Rodoanel como você disse na região de Embu das Artes uma carreta ali acabou tombando na via expressa o que prejudica ali o tráfego neste momento há muito congestionamento é no sentido da Rodovia dos Bandeirantes de acordo aqui com a concessionária que administra o trecho a CCR há menos de um quilômetro de lentidão mas já há a gente reclamando de muitos quilômetros de lentidão então essa é a informação de momento esse é o destaque do Rodoanel Lopato Obrigado Guilherme Oliveira e Marco Antônio Sabino até amanhã Até amanhã amanhã Bandeirantes amanhã às 10h da manhã de novo com você uma boa tarde boa tarde boa tarde Muito obrigado pela sua companhia a sua audiência continue aqui na Rádio Bandeirantes você fica agora com o Nossa Área apresentado por Elia Júnior até amanhã tchau Você ouviu Manhã Bandeirantes Você está na Rádio Bandeirantes no seu rádio no aplicativo Band Play e também no YouTube Você invadiu a melhor parte do campo Nossa Área da Bandeirantes Oferecimento Oferecimento Estamos juntos juntos nesta terça-feira em que ela foi comandada em que ela foi comandada pelo Tite uma seleção brasileira com menos identidade não sei se foi o caso de que vencemos a seleção da Inglaterra não sei se os garotos representam melhor a seleção brasileira não sei mas me parece muito interessante que depois da vitória diante da Inglaterra depois da finalidade